Bom, vou narrar o que você vê lá agora, que a sua luz entra lá, quem estiver olhando pra lá vai ver o seguinte Goddard, eu que joguei a luz aí, eu que tô na frente agora Desculpa então, cara, pode entrar na frente Não, é porque eu fui jogar magia, né Desculpa então, cara Seguinte, Shepona Cabeças de animais empalhados adornam as paredes Os suportes e molduras estão sujos E as cabeças incluem espécimes de gado, rato e outros animais pouco impressionantes No entanto, alguns toféis horríveis dividem as paredes com os animais Incluindo um par de rostos de kobold Incluindo um par de rostos kobold Pequenas mesas e gabinetes quebrados E esmagados Entulham os cantos do aposento Vítimas mudas de alguma espécie de agressão Uma lança de ferro enferrujado Jás torta no centro Está suportando uma corrente arrebentada Pequena camada de gelo fino recobre partes da parede e do chão e dos escombros Chegou comida para o tio ali Poxa E aí, pessoal? Eu quero a comida do tio Godard faz, quero a comida do tio Todo mundo, todo mundo viu isso aí Mas ela viu primeiro Ela não viu a criatura Ela só viu uma corrente quebrada Sim E uma mesa quebrada lá atrás no fundo E é isso Calma, gente Não vamos entrar com tudo Vamos ver se tem alguma armadilha Para esse chão escorrer Eu com o martelo assim Eu viro para o Zinho e falo Zinho, você ainda tem curiosidade Para saber o que tem ali dentro Eu não quero pisar nesse gelo De repente é uma armadilha E se nós ficarmos congelados Igual essas Essas Cabeças aí penduradas Eu vou ratir em cima Vai empatar essa escolha de medo Eu preciso Eu preciso Refilar meu cantil Eu preciso desse gelo Não, água tem A gente pega água lá naquela caixa Naquele barril lá de água do mar Isso aí é Não tem Pegamos tudo ali Ô tio É feito O rolo o teste de De investigação Para ver se tem alguma armadilha Ou não ali Pode rolar na porta ali Mas eu roloi na porta já Eu estou supondo Não, eu digo para entrar ali Não digo na porta Para entrar mesmo ali Então não Eu falo assim Na porta assim Na região ali No que você consegue olhar Certo Posso Tá Não, eu só quero saber Se você vai entrar E investigar Ou vai só vai investigar Não, eu vou entrar Naquela primeiro padrante Assim da porta Assim para Investigar pelo menos Ali na frente ali E eu já De intuição Ver o resto Para ver se eu consigo Capitar alguma coisa Olhando também Na parte mais fundo Da sala Rola um teste De investigação Aí para mim Oslin Se você quiser Quando a gente Voltar lá Para o Fusco Bolt Do lado Tem aquela sala Que a gente Brigou Com o bicho De água E tem Água corrente Limpa Lá Mas se a gente Achar alguém No caminho Eu não vou poder Fazer nada Rola um teste De investigação Aí Ele Deu 18 Deu 18 De investigação Fica olhando O Discord Ali Conforme você Olha Para os cantos E para os lados Atrás De De alguma Coisa Você nota Um barulho Vindo Atrás Da mesa Caída Do outro lado A mesa Aparentemente Parece tampar Alguma coisa Do outro lado Você escuta Um barulho Um rosnar Algo Avisando Que Você não Deveria Se aproximar Mais Você dá Uma bisbilhotada Assim Com a sua cabeça Tentando olhar Para lá Você viu Nossa Que lindo Que lindo Se ele é grande Se ele é grande Se ele está Atrás Da mesa Ele é pior Então Mas ele pode ser Pequeiro Mas é um adulto Ele é forte Quem consegue Falar Eu falo Dracônico Mas eu acho Que o Goldar Ele deveria Tentar conversar Com ele Olha gente Tem um dragão Ali É bonitinho Mas eu não me atrevo A chegar perto Desse dragão Você que tem Ô Goldar Você que é Papai O Mipo Fala É Calcrix Deixe que eu vejo Ela Deixe que eu vejo Ela Ela vai ficar Puxa chama Mulher Era esse dragão Que ele estava Procurando Sim Sim Deixe que eu Deixe que eu fale Com ele 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 não Ele não fala Esse dragão Não fala Mas ele Ele viveu Muito tempo Ele viveu Muito tempo Comigo Ele vai saber Me entender E me reconhecer Prata Ele é de prata Então vai lá Nipo Conversa com ele Vocês estão vendo Gente E agora Cara Eu vou me aproximar Eu escutei falar De dragão Vai Nipo Vai lá Vai lá Vai lá Nipo Vai lá Vê Nipo Vai lá Frente Vai falar com ela Nossa Que coisa linda Nipo Nipo Entra na salinha Ela come Ele Que vê Pra mim Não tô vendo Nada Só tô vendo Na salinha Se não Tá vendo Nada Só tô vendo Eu Tipo Vai cá Aí é Pra gastar Mais dela Ainda E agora? Meu Tá de sacanagem Eu só vejo Eu Entendeu Na sala Vamos lá A boca Tá Tá bugada Ah 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 Cara O Mipo Entra É Ele Ele Com as mãos Abaixadinhas Assim Calcrix, Calcrix É Mipo, é Mipo Eu Vim te resgatar Vim te resgatar Ele vai se aproximando devagarzinho aqui assim Conforme ele vai se aproximando A Calcrix Vai aumentando O Rosnar dela Nipo, você tem certeza Que você conhece ela? Ela está Mais agressiva conforme você se aproxima dela Ele fala Não, não, pode deixar que Que está tudo certo Olha Nipo Ele fala, sou eu, sou eu Se isso der errado eu mato você e ela Ele fala, sou eu, sou eu Eu vim Viemos resgatar Te levar de volta Para sua casa Assim Assim que ele fala Vou te levar de volta É Para sua casa Vai calmer o Mipo agora Nossa senhora Está cortando o bife Olha só Que absurdo isso Ela pula em cima do Mipo E lambe ele Com as garras em cima dele E tenta dar uma mordida Com tudo nele Nossa Que delícia Amo essa garras Do jeito que ela pula em cima dele E os dentes assim Atravessam O pescoço dele Matou o Mipo Ela mata o Mipo Na frente de todos vocês Nossa E senhores Mudou até o som Olha ele te agiu Olha o sorriso Na cara do tio A galera Estava pedindo Olha o sorriso Do tio Dá uma olhada A galera Pediu Por isso A galera Está agitou Olha que bancada Goldar Eu acho que Deu ruim Goldar Só Seus parentesco Matou o outro A gente agachou ela Pelo amor de Deus O que a gente faz Goldar Tenta conversar com ela Goldar Mas ela já matou o Mipo Perrin Epona E Zin Opa Estou na área Deixa eu ver Se o Zin Pega Pega Opa Se pega Vai brincando A Kalkyx Pula em cima do Zin Do 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 Mipo Fazendo isso O Perrin Fica assim De olho aberto Extremamente surpreso Foi muito fácil Para ela Abocanhar O Perrin O Perrin não O Mipo Mipo Ela olha para você Abre as asas Assim Embora Ela seja Uma filhote Uma filhote De um dragão É tão grande Quanto você Ela abre as asas Assim Fica imensa E ela dá Uma cusparada Em você Na Epona E uma parte Do Zin Nossa Que ideia Vocês todos Fazem um teste De constituição Beleza Começamos a se ferrar Mal descansamos Mas a gente acabou de achar Uma dos objetivos do jogo Galera A gente disse que ela tinha que salvar ela Não Esse era o objetivo bônus Não era o objetivo principal Porra É Lembrando vocês Sim O objetivo é Resgatar Calcrix É Resgatar Não o principal Não Não o principal Zin Você toma 22 de dano De frio Nossa Velho 22 Nossa senhora Que isso Eu lendo com frio Fácil Pra caramba Epona Você também Perrinho Você também Não Perrinho Também Aquela cusparada De gelo Assim Um ar frio Gélido Zin Por mais que você soubesse E tivesse o dom Dessa coisa Você Nunca tinha sentido Um bafo de dragão Gélido Tão forte No seu cangote Você percebe Que o poder de um dragão É tão forte Quanto você Imaginava Se um dragão pequeno É capaz de fazer Um poder dele Imagina Um grande Um grande Porra Gente Foda essa sala Gente Sai Rola Rola As iniciativas Pessoal Sai Dessa sala Eu também Não tô na sala Como é que faço Puta Mano Eu vou parar Com seis De vida Eu tô com quatro Se ferrou Fugindo O que você tá fazendo Aí dentro Minha gente Sai daí Porra Que é iniciativa Porque agora Se eu correr Damos uma oportunidade Você tá colado Nele Não Eu não tô vendo Ele Eu não entrei na porta Eu tô na porta Mesmo na porta A gente se ferrou Na porta Não entramos Nem vi ele Eu só vi Só tomei o bapho Quem que tá lá dentro O perrinho Só o perrinho Eu Só o perrinho Só o perrinho Mas gente É muito forte Falta alguém Tá na iniciativa Clica no token Rola de novo Tá brincando Gordar Gordar Acho que foi eu Não O Gordar Não É o Gordar Tem que clicar no token Eu não tô na sala Não Não Mas tem que rolar a iniciativa Mesmo assim Eu também rolo É Todo mundo rola Beleza Fica aqui Tem que clicar na minha figurinha Salve sempre Como é que a gente leva esse dragão Galera Se eu sair vivo daqui Caralho Velho Nossa Se eu sair Se eu sair vivo daqui Não pode olhar do lado ali Só tô fulido Tem que conversar com essa mulher aí Brava ela hoje Falei em dracônico com ela Calma Calma Por que vocês foram mexer também Caralho Ainda tem que achar essa mulher O Mipo foi mexer O Mipo falou que já conhecia Foi resgatá-la E já morreu Eu acho que eu serei o próximo Sai daí mano Eu não consigo Estou paralisado Calma A gente vai usar o clérigo Calma Não Tudo bem Calma 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 Eu também nem macho Nas iniciativas Tem a mínima ideia Você tem que resgatar Se a gente tem que resgatar Pra pegar na gente Tem a mínima ideia Vem pra cabeça Tem que atordoar ela Resgatar Alguém notou se ia resgatar Vivo ou morta? É resgatar vivo Vamos atordoar ela Vamos atordoar ela Desmontar Sei lá Tem que esperar pra dormir Vai lá E aí Zinho É você Você tem essa Eu vou te colocar lá Mesma A mesma ideia Da outra passada Tá Você tá na Você tá na sala anterior Você só tomou Todo esse dano Viu Zinho Porque você tirou Uma falha crítica A dificuldade pra você A dificuldade pra você Era bem Você tava com cobertura Voltar levantando Ou não? O que você vai fazer Zinho? Pensando Não Tem que sair daí Zinho Gente Ela está na minha frente Se vocês entrarem aqui Vocês vão tomar mais Mais dano dela ainda E eu não sei o que fazer aqui Eu preciso Eu vou ter que voltar Não é melhor fechar a porta E chamar o Ela está muito agressiva Ela está muito Muito agressiva Ela já bateu É o Zinho Não É Não pode ficar Eu posso movimentar E Falar em movimentar Pode Sem que ela Ela tenha ação Bom Vamos lá Se Deus quiser Bom Eu vou fazer Eu vou Vou tentar me comunicar Com ela em dracônico E Dependendo Rola um teste Rola um teste Deve ser o primeiro Da sua lista de perícias É a destrair animais Em português Foi mal traduzido Isso aí Isso aí é meio Como que Aliás Rola um teste de História Na verdade Ou o que você quiser Escolhe História Ou a destrair animais Com vantagem A história Com vantagem Também? Qualquer um Você pode rolar Você pode rolar Estrair Com vantagem História Pode Existe Até o Goldar também Se quiser O Goldar O meu carinha É bom de adestrar Demais Não Mas não tem a ver Com Não é A destrair Demais É Afinidade Alguma coisa Assim Porque a minha linha A minha linha Dracônica É a mesma Da dela É Vocês dois Sabem Pelo conhecimento Dracônico De vocês Que Um dragão Sabe falar Consegue Falar Normalmente Mas Essa criatura Que está Perto de vocês Ela é muito Nova Para saber Qualquer linguagem Um dragão Vive Muitos Talvez um Milênio inteiro Sabe Essa criatura É muito Filhote Filhote Gosta do que? Comida Quem tem as carnes? Eu tenho as carnes Alguém tem carnes Alguém tem carnes Eu tenho 5 carnes Carne Joga Alguns pedaços Para mim Joga 3 Pedaços Se der Dá ainda Então eu vou fazer o seguinte Eu falo assim Calma garota Em dracônico Sai daí Mano E jogo O pedaço Para ela Não posso Está com você o pedaço? Você não está com você Está comigo Mas você não jogou para mim? Mas não está na vez dele Minha vez Minha vez Minha vez Só Sai daí Mano Ele não está lá Ele não está lá Eu saio Eu saio Eu saio Eu sei o que fazer Goldar Espera aí Eu saio Zin Sai e fecha a porta Perrin Sai e fecha a porta Eu saio E vou falar com o Goldar Acabamos de fazer um descanso longo E já está todo mundo caindo O que foi isso? Eu te deixei para baixo Onde você estava Se movimenta Eu vou sair da porta Vou aqui atrás do Goldar Perder a ponta Aqui Lembra de fechar a porta Fecha a porta Meu filho Eu vou tentar Eu vou tentar Eu estou congelado Meus ossos estão gelados Eu não consigo nem me mexer Cara Ela tirou 7 de iniciativa E ela é a segunda Que merda Gente Eu vou só assistir Acabou Para mim Sério Calma Perrin Ela pula em cima de você Cara Ela meio que pula Ela tenta dar um pulo Com as asas abrindo Casgarra Tentando em cima de você E ela tenta Te morder Primeiro Agora Dicas do Tio Widow Já que O Tio Widow Não deu dicas hoje O dragão Qualquer dragão Essa é a regra de D&D Ele tem a cusparada dele Mas ele não consegue Fazer ela todo turno Ele depende da sorte Para recarregar Essa habilidade Estou nervoso Eita ferro Ele vai só morder O LP Agora Nossa senhora Só morder Já era Nossa senhora LP Você sente aqueles dentes Penetrando na sua armadura E não só dor Como o próprio gelo Você sente entrar na sua carne Você nunca tomou um dano Tão forte Quanto esses Que você está tomando agora Você toma 12 de dano E eu caio E o perrito Toma aquele dano Ele sente a alma dele Saindo do corpo E apaga Você cai desmaiado Eu vou Anotar aqui Que você está desmaiado Não Não Eu vou deixar Deixa eu colocar Uma coisa bem dramática Na hora que o dragão Pula em cima do Perrin Eu dou aquela arrasnada Já tem que dar uma afastada O filhote também é assurta Perrin É o seu próximo turno Já Você está lá dentro E você tem que fazer Um teste de morte Como é que eu faço Você quer morrer Eu vou cometer um pulo NSS Assinado Lá onde está escrito Dado de vida NSS do Dio Você precisa rolar Um D20 Na verdade Só isso D20 Com muita Muita esperança Nossa Isso aqui está aí Inspiração Inspiração Você tem inspiração Usa a inspiração Não precisa rolar nada Na sua inspiração Eu vou Vai morrer todo mundo Esquenta a cabeça Eu vou contar a sua Aqui na sua ficha Eu vou anotar Que você teve É por você usar A sua inspiração Que eu estou tirando Tá Eu vou contar Que você teve Dois sucessos Por conta da inspiração Tá Certo O certo era você ter anotado Uma falha Três sucessos Você não morre Mas continua desmaiado O que acontece pessoal O LP Vai ter que fazer Teste de resistência A morte Ele tem três chances Em três turnos Na verdade pode ser mais Que três Mas Ele tem que tirar Três sucessos Ou três fracassos Para se decidir O que vai acontecer Três sucessos Ele não morre Ele só continua Desacordado Três fracassos Ele morre Se for misto Vai até algum Atingir Fica aí Oi Se por exemplo Ele pode fazer Se ele tirar um O um conta Como dois fracassos Como é que conta Como sucesso É O rola um D20 Acima de dez Sucesso Abaixo de dez Fracassos É bem simples Então nesse cara Eu já tive um fracassos Então já Porque eu tirei dois Não você não teve fracassos Você usou sua inspiração Ah tá Entendi Faltou um sucesso Como eu deixei a inspiração Um pouco mais OP Na última partida Eu vou manter ela OP Eu vou te falar pra vocês Que eu ia fazer isso Por três partidas Então vai manter isso Tá bem Então tem que tirar mais um sucesso Para ficar desacordado É O que os outros Podem fazer a respeito Enquanto você está caído no chão Qualquer pessoa Tem a capacidade De fazer um teste De medicina em você E parar E parar E parar O seu E parar Os seus testes Se a pessoa Fizer um teste De medicina Bem sucedido Ela para Os seus testes De morte Mas você não Fica acordado Tá Você só levanta Se você tiver Um healing De um de HP Pelo menos Então eu estou desmaiado Eu não tive nem Ele está desmaiado Nada Aí é Eu não sei se Eu não fui para o saco Epona Eu consigo puxar O perrinho para trás Você vai perder A sua movimentação Se fizer isso Mas aí eu saio da sala Eu puxo ele E saio da sala Vai precisar fazer um teste De força Que o bicho está em cima dele Aí você vai precisar Passar esse teste Você vai precisar Chegar perto dele Puxar ele Você vai Reduzir sua movimentação E perder o seu turno Fazendo isso Tá Mas de todo jeito É o que eu vou fazer O que eu preciso Fazer primeiro É Chega perto dele Tá Vem aqui Que ele está Do outro lado da porta Não Do outro lado Que o Goldar está aí É que eu não consigo Chegar para lá Consegue Consegue Não Eu estou dizendo o seguinte O Goldar está aqui Você não consegue Ficar no mesmo quadrado Que ele Tá Tá Olha um teste De força Vai ser uma força Resistida Para ver quem Que vai ficar Com o corpo Moribundo Do Perrin Que miséria 90 centímetros Que pariu Hoje os dados Não estão muito bons Não Tá Tempo Você puxa o Perrin A criatura Não solta Você Não tem mais nada Para você fazer A não ser que você Use uma situação Bônus Agora Se eu usar o surto De ação Posso tentar de novo Teste de esforço Sim Então vou gastar Então vou gastar Então zero aqui Cadê força Força Você consegue puxar Não Ele tem que Peraí Você precisa jogar também Não é assim também Tá tão fácil Você consegue Você consegue Você dá um segundo puxão Ali cara Ela fica com um pedaço Do ombro do Perrin Ali na boca Perrin ganha Uma cicatriz Agora Mas você consegue Puxar ele Você pode andar E Quatro metros Com ele Escolhe para onde você vai Mexe seu personagem Que eu arrasto ele Vamos vir para cá Perda a porta Enquanto está ação Eu posso conversar Com o Golder Não Mas eu já gastei Minha ação toda Próximo Que deu um jeito De fechar essa porta Eu já resgatei Golder Golder É um filhote Que está assustado Que está com fome Calma O foco agora é outro Foda-se Estou conversando com você Presta atenção no que eu estou falando Golder Presta atenção no que eu estou falando Presta atenção no que eu estou falando É um filhotinho Entendeu Ele está assustado Deve estar com fome E vai atacar todo mundo Chegar próximo dele Se a gente não fizer nada Para acalmar ele Ou a gente não vai conseguir Tirar ele de lá Teoricamente A missão Não vai ser completada Porque o Mipo Já era Não O Mipo não podia A gente precisa do Mipo Para que? Ele não fazia A parte da missão O Sr. Timbers É desesperado Vendo O que aconteceu Corre para cima Do Do LP E ele usa Deixa eu só ver Se tem uma outra magia ali Deixa eu só ver Se ela seria mais Cadê o Hailing Ari A gente está precisando Um desse agora É um Hailing Ari É esse É bom Aquele Stottem De cura Do lado LP Ainda que você tenha Usado Ainda que você tenha usado Sua respiração Você O Timbers Toca em você Com as mãos Você brilha As mãos Brilham em cima de você Do chocado Asqueroso Que você tem no braço No ombro As feridas Começam a se fechar E cicatrizar A cicatriz É horrorosa E horrenda A sua armadura Está aberta Aqui no ombro É Você acorda E você Está com 9 de HP Mais que eu Ele não tem mais Que fazer teste de morte O Perrin está Zonzo Está zonzo Ele não está entendendo nada Ele só está Só está levantando O maior ressaca Da vida do Perrin Vai ser hoje O Sr. Timbers Se afasta E vem para cá Mudar É você Eu vendo Que o Perrin Levantou Eu dou Aquela respirada Assim Que eu estava nervoso Eu ouvi O Zin Falando Pego Os pedaços De carne E entro Na sala Para Para tentar Primeiro Não Vou jogar Um pedaço Fecha Não A questão A gente tem Que acalmar Essa cara Calma Eu vou Eu tenho 5 pedaços Eu peguei 5 Lá naquela caixa Eu jogo um pedaço E quero entrar Com o escudo Em uma mão Com outro pedaço Na mão Tipo Se ele vier para cima Eu jogo de novo Só vou tentar Acalmar o bicho Entendeu Rola Um Understern Mais Agora Aí sim Domador de Feras Hoje vai dar Hoje vai dar Hoje vai dar A noite vai ser boa A noite vai ser boa Vamos ver Vamos lá Não vai rolar Não vai rolar Espera aí Que é resistido Calma aí Vocês não estão É um dragão É de 18 Contra um dragão Não é grande coisa Não, tá É um dragão 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 Dragão é dragão Dragão para dragão Não tem resistência Senão a gente é brother Pata no peito A carne é boa Falha crítica Ele já adestrou Falha crítica Só foi em mim Só Pode ver Ele Morte Quando você joga a carne Em cima dele assim Ele abocanha ela No ar mesmo Assim E Abaixa a cabeça Assim Olhando Você entrando Assim Com a carne na mão Ele para de rosnar Eu começo a falar Em dracônico Calma Calma Com a outra carne Assim Tipo Calma Apontando pra ele Com a carne E aí se ele se movimentar Vamos jogar essa carne Cara Vai com a minha mão Vai com a minha mão Você está bem perto dele Aqui Ele vai rolar um outro teste De carisma Eu vou considerar o seu 18 Caraca Ele volta a rosnar Meteu crítico Quando Por fato De você Ter chegado Muito perto dele Pode fazer um teste De adestrar de novo Pode Pode Eu considero esse 18 Mas pode Vem Só pra E mulher Olha Olha Chupa Ele 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 começa a rosnar Você balança a carne ali Ele dá aquela Aquela seguida com o rosto assim Você joga de novo pra ele E ele E ele Abocanha aquela carne E ele começa A comer ela E se Sem rosnar E ele Meio que fica Com a cara Esperando que você Jogue mais Então Então De acordo Que eu falo calma E vou tirando Mais um pedaço Pra ele E dessa vez Eu quero tentar Colocar Vou dar na minha mão Olha lá Vira louca Na madrugada Ela já levou metade De um ombro Levar só os dedos Eu vou fazer Rodaro Aproveita Que só você Que tem HP Pior que não tem É teste de adestrar mesmo? Teste de adestrar De novo Não precisa Passa a mão no cara Não precisa Eu vou fazer Só o teste dela Olha lá 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 Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ela Violentamente Morde A carne E puxa Da sua mão Assim Eu vou tirar Aqui Tô com 3 Carnes Só Eu já dei 2 Ou 2 Carnes Só Perdão Eu já dei 3 Já tô aí Caralho Tô com muito gelado Gelado tô eu Todo mundo Gelado Tava por mim Até pouco tempo atrás Ele que tava gelado Tava gelado E do outro lado Eu cheguei Tava gelado E do outro lado Eu vendo vocês Tava só espírito Tá na hora A gente fazer amizade Com ela Como é que tá aí A gente achou A gente achou O dragão O Meepo morreu O dragão A gente achou Como é que tá aí Golder Continua dando card Vai se aproximando Vai destrando É o único jeito Zin Você Se cria Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho carne Ah Pode falar Eu ia falar Que você pode passar a vez E aí Calma Não Não tenho nada Eu pergunto ao Golder Como é que tá aí Agora tá Tá mais calmo Eu só tô calma Em dracônico Como é que é calmo Em dracônico Faz aí Pode inventar Não tem problema Não Tá por você Eu queria ver o tio Fazendo calmo Em dracônico É Isso é da hora Eu pergunto ao seu Calma Calma O escudo não é não Tem o escudo aqui Do outro lado Do outro lado Tá com o escudinho Eu Simplesmente Eu vou falar É melhor aguardar Até O Golder Conseguir Se aproximar Da Dragão E fico aqui Eu não tenho o que fazer Queria ter água Pra oferecer Mas eu não tenho Uma água Pra oferecer Uma vez que você fez isso O Golder Ela volta Em cima do corpo do Mipo Arrastando ele assim E ela fica Atrás da mesa Novamente Arrastando o corpo Do Mipo E mastigando Nossa velho Achei que ela era Lambeja Com meu amigo Sei lá Ela tá comendo Ela fez a ação dela Então Já Perrin É você O resto O resto de você Então Pelo menos O resto Na verdade Eu vou Vou até tirar Turn Order No momento E Vamos nos roleplay Agora Se rolar de novo A gente Volta o Turn Order Mas vou deixar ela aqui Mas Vamos seguir Sem Turn Order Agora Gente Eu não vou entrar De novo aí não Esse dragão Não gosta de mim Já levou a metade Do meu ombro Eu não estou muito bem Mas eu acho que ele está com fome Ele está com medo Vocês vão ter que fazer alguma coisa Para Fazer com que eles parem Parem com isso Mas eu não me atrevo Entrar mais aí Não me atrevo Eu grito Eu grito Alguém corra na caixa E pegue mais carne Ok Então eu vou na sala Do lado Buscar mais carne Eu que estou mais perto Tá Quando você entra Na sala do lado Você dá de cara Com os barris de carne Ali que tinha Que susto Porra Eu também me assustei Era que dei de cara Achei que era do locato Do outro cara lá É o dragão Aí é a mãe Aparece a mãe Do dragão Lá na sala Perrin Pense Perrin Como que a gente vai levar Esse dragão Vamos usar cabeça Vamos ter que Vamos ter que fazer Amizade com ele Vamos ter que fazer Ou levamos por bem Ou levamos por mal Não tem nenhuma gaiola Nada Não Gaiola não Calma De repente podemos Dar a carne Depois eu dou a carne Pro Goldar Como não tem Quando ele me der a carne Eu começo a aproximar Aos poucos Com a carne Na mão De novo Tentar alimentar Ela O máximo Que ela quiser Olha uma intuição Goldar Intuition Chupa Ouro Tem uma corrente A sua frente Ela não está Tão Inteira Mas É uma corrente Ela não está Amarrada Na corrente De forma alguma Dá uma olhada No discord Você vai ver Que a corrente Foi rompida Por ela Ah Pra Amarrada No discord Ah Não vi no discord É Tinha uma imagem Do dragão Ah Ela quebrou A corrente Ah Tá Eu vou chegando Conforme eu vou chegando Eu tento pegar Com a outra mão Eu guardo o escudo Vai ser Matar no peito Agora Eu vai ser Pegar a corrente Carne numa mão Corrente na outra Pra tentar Pôr a corrente nela Como é que ela faz Como é que é o dragão O lance Ela faz a ação do dragão Como é que é A ação Tá Vai Eu vou de intuição Na de Mais que dez Eu Epona Você já buscou As carnes Você tá vendo Toda a situação Acontecendo E você rola A sua intuição Agora Nossa Graças a Deus Epona A corrente Que o Goldar Tá pegando Ela é uma corrente Velha E que o A Calcrix Quebrou Ela ainda É uma corrente Bem Desgastada Até do próprio Tempo E você Tem entre seus Truques Algo chamado Mending E você pode Jogar aí no chat Pra todo mundo ler Interessante É essa mesmo Nossa Foi pra isso Que teve Pra isso Você tem essa magia Foi exatamente O que é Você só vai usar Pra esse momento Essa magia Pra esse momento Pra esse momento Alguém tem como Ajude 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 o Goldar Gente Alguém tem como Ajudar Vocês tem sorte Que eu sou um ferreiro Mano Essa magia Essa magia Eu peguei justamente Por causa do Background De ferreiro Esse truque Né E aí Depois de Depois de arrumar Goldar Goldar Rola um teste De constituição A gente não pode falhar Goldar Tô rezando por você Barra multis Tô rezando por você Olha o 20 aí Olha o 20 aí Pra Epona Você se lembra Você ouve os sons Dos ossos Do Mipo Quebrando Na boca Da Calcrix E tudo esse Enquanto você escuta Esses barulhos Você se lembra Da história Que ele contava Pra você Na noite anterior Contando Da vida dele E como ele vivia Com os irmãos dele Remorso Agora Vai começar a chorar Faz parte Epona Você recebe a corrente Você usa O Mending Nos elos Que você percebe Que está mais É Danificado Após algum tempo Ali Não muito tempo Porque vocês tem Até uma Determinada pressa São 5 minutos Vamos dizer assim Que vocês estão aí A corrente Finalmente Você acredita Que ela Está apta A prender A Calcrix De algum jeito E aí Eu olho pra trás Enquanto com a carne Uma mão E vai ser Pô Terminou Terminei A corrente Está pronta Aqui Eu vou pegar A corrente Da Epona E vou continuar Seguindo em frente Com a corrente De uma mão A carne Na outra Tentando Tirar A tensão Dela Da corrente E na hora Que eu sentir Que eu estou De uma distância Próxima Eu vou tentar Acorrentar A carne Rola um teste De adestar animais Com vantagem Eu estou com Na mão Chupa a sociedade É hoje A porra Eu capturei O pokémon Eu capturei Esse pokémon Essa foi Você dá a carne Na boca Dela Ela para De comer Um Mipo Você chegando perto Você percebe Todo O Mipo É esquartejado E o sangue Todo na boca Dela Assim Só vi vantagem Nessa cena Só vi vantagem Nessa cena Ela Você devagarzinho Passa a corrente No pescoço dela E de algum jeito Você sabe A forma certa De prender Essa corrente No pescoço dela Você não está Amarrando ela Tá Importante isso Você está Vamos supor Encolerando ela Vou levar ela Você consegue Fazer isso Eu jogo mais dois pedaços de carne No chão Para ela Para ela Para ela ficar Com o pica-pau Come tudo Que mata a fome Para depois Não ficar com fome A gente vai ter que Demar igual o pica-pau Para jogar vigalhas No chão É Eu vou ter que Amarrar numa vara Assim Ela vai perseguir Na carne Eu amarro ela Na hora que eu amarro ela Joga os pedaços de carne Eu começo Vou fazer um teste Adestral de novo Eu quero tentar Passar a mão Na cabeça dela Agora Já estou Já estou Meio A partir de vinho Estou curajoso Estou curajoso Não precisa Você tirou um 22 Dá para Nada Ela já queria Ela está assim Já Ele está assim Já com ela E a garota Eu falei Eu falei Dracônico Você percebe Que assim Ela está seguindo Ela é um Você percebe Que ela é um bicho Que Está preocupado em comer Ela Não Ela aparentemente Esteve presa Por muito tempo Aí Com os goblins Ou lá Com os kobolds E E a forma como eles Tratavam ela Era dando comida Para ela A forma como eles Controlavam ela Era através da comida Ela come bastante De fato Mas Como ela está sendo Criada desse jeito Ela acaba Seguindo Você de alguma forma Enquanto você está Com as carnes Enquanto você está Com as carnes Eu adorei Essa frase A gente tem E não pode Deixar Aí Eu retorno Eu deixo Duas pedais de carne E retorno Para fora Para conversar Com o time Não tem o que fazer Vamos tentar decidir O que a gente vai fazer Porque o dragão Não dá para deixar aí Se for para fazer Essa missão A gente tem que sair daí Então eu vou na frente Para ver se essa passagem De baixo Aqui Dá lá nos cabodes Enquanto isso Vocês tentam Trazer ela É A gente tem que levar Ela embora Pessoal Quanto que a gente tem De carne Eu não tenho nada Comido Eu não tenho nada Vamos lá Vamos lá Perrinho Vamos lá pegar Pega o que der Pega o que der Mantenha esse dragão Longe de mim Que vocês não sabem O que é a dor Que eu senti Eu não quero Espeto de mim Quanto que eu posso Colocar de carne Bem carne Lá na caixa Peraí O dragão O tio dragão Tá comendo Também Peraí Vou pegar a carne Do tio Você Eu ando bem devagar Vou trazer sua luz Com você Tá Você vai voltar Passar por lugares Escuros de novo Perrinho Você Embora muito machucado Você entra lá Com o Zin Na próxima sala Escura pra cacete O Eric Timbers Acaba É Batendo na 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 espada Na espada dele E a espada dele Acaba fazendo Uma luz Própria Pra vocês E vocês vão lá Pegar a carne Tem Vocês Pegaram uma quantidade De carne Boa Acabaram de usar Tudo E vamos supor Que ainda tem A mesma quantidade Que vocês levaram É a que ainda tem Entendeu Vocês levaram Metade Do que tinham E agora Tem a outra Metade Quantos pedaços A gente coloca Aqui Então Cara Bota aí Uns oito Filé De rato Cada um Não Total Então pega Coloca aí Eu Pega Quatro Eu pego Quatro E Quando vocês Voltam Com a carne O Godard Tá ali Vendo O bicho O Ark Se ele tem Mais alguma Cura Ou Não tem Mais curas Ele tem Sim Ele fala Se você Precisar Eu posso Te ajudar Sim amigo Você Ele fala Som Me dê Aí coloca As mãos Assim Você Ele Resmunga Algumas coisas Numa língua Que você Não conhece E ele Usa Novamente Eu tô Morto Você ganha Dez De HP Muito Eu olho Pra ele Agradecido Muito obrigado Amigo Ah Sempre Que precisar Amigo Obrigado Muito E você Sente Você sente Um pouco De remorso Por ter rido Da armadura Dele Sim Nesse momento Quando todos Vocês Estão pensando Em fazer Tudo isso Que vocês Vão fazer Um silêncio Sepulcral Invade A sala E vocês Se preparem Pra próxima sessão Que susto Que hoje Que hoje Acabou É Peraí Que cara Chegou Mas não Se preparem Vai E pareceu Amando Dessa Dragô Só vi Vantagem Nessa Ação Só vi Vantagem O Mipo Morreu Maravilha Pra mim E a chama Pra mão Véio Se esse dragão Vivesse só de cá A gente levava ele junto Devolveu o cacete Que ia devolver Ah Vai ser da hora Vai ser da hora É mas aí Porra Eu jurava Que alguém ia rodar hoje Eu pensei que eu fosse Se por saco Na hora que ele Deu um dano Daquele No Se eu rodasse Se eu rodasse Ia ser uma Baita De uma vantagem No roleplay Sabe Porque Ia fazer bastante sentido Sabe Pelo histórico Do meu personagem Entendeu Não ia ser muito triste Não O O Pior que o Mipo Cara Ele tem tão pouco HP Que ele morreu de vez Assim Sabe Tipo Não tem nem como Tem uma regra Que se você toma Uma quantidade de dano Acima Do quantidade De HP Que você tem Muito acima Você morre direto Mas ele não tinha Que entrar lá A gente falou Que a gente ia conversar Com o bicho Ele quis entrar Ele conheceu o bicho Ele falou Que ele É verdade Que ele conhecia Que ele sabia falar A única vez Que ele não precisava Ser corajoso Ele foi Ele não precisava Realmente O Mipo Ele só deve Uma coisa Que ele fez Nesse jogo inteiro E o que ele fez Não deu certo Mas deu certo Ele matou O cara lá atrás Matou o cara Que estava Quicando Esse matou Ninguém viu ele Matando o cara Isso aí é a lenda Diz a lenda É a lenda Ele pode ter visto O cara tropeçar Morrendo Tanto bater Na quina Na neblina O cara tropeçou No pilar O cara lá Falou muito Tovem Tornal Tornal E aí